Emoção Emoção, eu sei, floresce Nestes corações, amigos Tantas situações vividas Tão preciosas nunca mais se esquecer Mas perto estarei sempre Como que nada hoje aconteceu Pois o amor brotou sincero E vai nos conservar Num sol Ser amigos é Que a mão do Pai seguir Mas amigos nada vai Nos separar Com carinho e fé Criar a luz Pela convivência pura Nos encontraremos sempre Na distância Na distância só o amor Perdoa Mas perto estaremos Sempre Como que nada hoje aconteceu Pois o amor brotou sincero E vai nos conservar O sol Ser amigos é Para sempre Como eterno é nosso Deus Como amigos nós diremos Até breve Amém 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 Abra Amém 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 Nos separar Ser amigos é pra sempre Como eterno é nosso Deus Como amigos nós viemos Até breve não há Deus Eu agora vou partir Sobre a mão do Pai seguir Mas amigos nada vai Nos separar Meus amigos nada vai Nos separar Meus amigos nada vai Meu Jesus num jardim está esperando No lugar de eternal perfeição Ele é luz e sua glória cintila Neste lindo jardim de oração Ó que lindo jardim de oração Ó que lindo jardim de oração Meu Jesus perto está Onde eu vou suplicar Ó que lindo jardim de oração Ó que lindo jardim de oração Meu Jesus num jardim de oração Meu Jesus num jardim de oração Me convida Me convida ao que sofre aflição Ó que lindo jardim de oração Meu Jesus num 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 jardim de oração Além do rio Além do rio e o exército e paz Além do rio e o exército e paz A terra e a vida não virá mais fim E com Jesus irei morar Meu Jesus num jardim de oração Eu já sonhado com aquelas moradas Que olho alguma que não viu e nunca verá Tem beleza incapaz de ser comparada Pois a glória do Senhor presente está Muito mais bonito que o sol do poente Ou a gota d'água em prispa como cristal É um encontro de irmãos de fé Redivíduos Compensou viver Lutava em ser a final É um encontro de irmãos de fé redivíduos Compensou viver O que eu fiz Com o ideal E o que eu fiz A juventude A vida não virá Mas fim E com Jesus Irei morar O que eu fiz E com Jesus irei morar